Até que o guicho nos separe, Deus me livre disso acontecer Vamos desmontando aqui E galera, lembrando vocês, mano Vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho Compartilhar pra geral aí, demorou galera? E é isso aí, mano, vamos que vamos Já saiu já Vamos puxar Tô com o spray aqui, tá ligado? Spray branco E vamos mostrar aqui pra vocês mais perto Tá vendo esse símbolo aqui, ó Tá vendo esse símbolo aqui da Audi, da Vox Aqui em cima Eu vou passar uma tinta branca aqui nesse símbolo Pra ficar bem chamativo Tinta branca aqui Tinta branca aqui no canal, ativar o sininho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.